Eu desafio, a Lola dá o sininho no lookinho. E aí, Lola, você aceita o desafio? Fica aceitado. Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo dos irmãos Bert. E no vídeo de hoje, o primeiro é a verdade ou consequência da Sarrada House. Então vamos ver o que os Sarradores estão fazendo? Sarrando, né? Olha, um na piscina, um na cabelastro, outro na rampinha, outro na bola. Sarrando com o taco. Tudo bem, rapaziada. Queria convidar todos a comparecerem aqui no setor de reunião. Essa parte aqui. Quer vinho? Chega de sol, né? Chega de Sarrar também, né? Chega de Sarrar também. Chega de Sarrar também. Você quer vinho ou você quer água? Eu quero que você... Sarrar nada. Sarrar. Bom, rapaziada. Vamos juntar todo mundo aqui da casa. Vamos fazer a primeira verdade e consequência. Polêmico, hardcore, Sarradejo. Tipo, não gosto de problema muito assim. A Cintia tá chegando. Não, cara. Vamos lá, let's go now. Rapaziada, vamos começar. Já deixa o like, se inscreve, né, Luqueta? Se inscreve no canal, também ativa o sininho. YouTube nunca entrega notificação. Tá saindo dois vídeos por dia, um de manhã e uma noite. Se tu não for, faz maratona Irmãos Bert. E é isso. Estão preparados? Pode rodar com força. Já vai começar, né? Só não vai se agarrar na garrafa. Só não vai se agarrar na garrafa. Não vai se agarrar na garrafa. Não vai se agarrar na garrafa. Essa aqui é a resposta ou a verdade? Essa pergunta. Pergunta, vai. Tem muita calma. A resposta é a verdade. Ai, 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 ai! E o Bear voltava pra Lua. Verdade ou Zap? Verdade ou consequência? Verdade. É verdade? É verdade que você já beijou alguém que tá nessa roda? Não. Eu enchei meio, eu enchei, os caras olharam com uma cara, o Filipinho olhou com uma cara, não ainda né, mas tudo bem, olha o cara, odeio de novo já, Zé, botei óleo, botei óleo, ó, sensacional essa garrafa, dá até um clima, não dá, eê, Claudinho e Bruno, Claudinho e Bruno, Você pergunta pra mim, Claudinho, consegue conhecer, Claudinho, qualquer coisa eu faço o que você quiser, sarra no vizinho, sarra no vizinho, sarra no vizinho, na porta da vizinha, na porta da vizinha, mentira que ele vai, Oi, vamos dar uma sarradinha aqui rapidinho, na porta pro vídeo, pro vídeo, obrigado, vamos ver, Eu pedi autorização pra... Obrigado! Corre, Claudinho, corre! Olha, Judinho, ele corre, Zé? Ele corre assim... Vai, Claudinho, corre! Tô louca! Vai ser a rodada! Com medo de estourar a garrafa! Estourar a garrafa! Rapaziada, não esqueça de deixar o like, porque essa garrafa gira muito! De novo? De novo? Roda de novo! Já roda de novo, mais o faquinho então agora, vai passar, tem muita lubrificação aqui! Lubrificação! Lubrificação! Você é... Alicuna! Tava voltando aí, Zé! O bagulho tava assim, ó! Eu tava voltando aí, Zé! Porém, perguntou pra ele, tava assim, ó! Parou ali! Ah, gente, tudo que você joga na minha costa... Pode, me protege! Ah, não tem como, senhor! Pisa, pode pisar em cima deles! Sai, tá demitido! Vai, pode perguntar pro meu irmão! Melhor desafio! Desafio então! Tá! Dá um mortal na câmera! Mortal o quê? Nossa, mortalzinho! Vai cair de pé! Putz! Não sei da mortal! Não quero ver! Se quiser eu tô sarrando! Se eu me machucar, se eu me machucar é a responsabilidade da Lela! Ah, peraí! Da Lela cominho! Cominho! Comilho! 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 Seu pão de milho! Engraçado! Agora eu vou dar meu mortalzinho! Vamos dar uma aceleradinha que eu não tenho dieta não! Tá no quê? Tá mortal! Pra frente ou pra trás você quer? Sarrando! Pra frente, vai! Pra frente? Pra trás? O que que é mais fácil? Ah, eu vou tentar pra trás eu acho! Então vai, pra trás! Vitor! Tá com medo em gente! Vam! 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 Vai, vai! Vai, vai! Que medo de morrer, né, Gabi? Tá vindo uma coisa tão bosta! Portal pra trás, tcharam! Mas sabe o que aconteceu? É culpa da tatuagem. O senhor tá gravando? Tô gravando, senhor. Só filmar, só filmar. Vai, Luqueta. Senta. Sentei. Para com isso. Para com isso. Eu quero me preocupar com o Bruno. Verdade. Desafio. Gosto de ser desafiado. Posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Eu sinto bem. O que você vê na sua cabeça? Seguinte. Desafio dos desafios. Vou te dar uma ideia. A gente vai colocar aquela rampinha ali. No sentido camelástico. Você tem que pular, sarra e cair na camelástica. Você já viu eu fazendo isso, né? É o que eu quero ver com o seu homem. O que você acha disso, Claudinho? Uma boa ideia, viu, senhor? Ai, eu já tô indo. O Claudinho te dá as armas agora. Me ajuda aqui a levar a rampinha. Vai dar um sardão? Mano, é louco. É louco. Vai, Claudinho. Fazer em mim? Às vezes, senhor. As profundezas. O Opusas As Profundezas Sarrão. 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 Nossa, que medo. Cadê a sarrada? Foi pula! Foi muito ruim,ONSé. Ele improvisou isso. Essa rada você achou que eu ia ter, né? Ele gosta de nos surpreender, o sarrador profissional, ele sempre faz essas coisas. Ele é muito profissional. Ele é muito profissional. Grande hoje, hein? Vamo lá! E assim leva as forças profundezas chamam! Agora eu te quero! Não, é a Lela pro Lucas. De novo? Fechou, boa! A Lela pro Lela pro Lelé. Velho desafio, Lelé. Todo mundo foi desafio, então é uma verdade. Pra ser mais leve. Então tá bom. Tá com medinho. Tá com medinho. Então, Lelé, é verdade que você quer beijar alguém na sua casa? Vai! Fala no microfone. Quem e por quê? Não, não é que a pergunta é se é verdade. É, é verdade. Lembrando que vai chegar mais gente. É verdade! É verdade! É verdade! Eita! Quem? Ah não, aí já é outra pergunta, não vai. Mas... Tá bom. Vou deixar essa passada assim também então. Então obrigado. O problema é que ela roda muito. Tá muito louco. Eu tô tocando a música do Silvio Santos agora na edição. Eita! O que dá pra Lela? O que dá pra Lela? O que dá pra Lela? Lelinha. Lelinha! Lelinha! Verdade ou desafio? Ah, mas é desafio, né? Desafio, né? É pode? O que é essa? Caralho! É hardinho, como é? Então vai! Pensa bem! Só pra funcionar a cabeça, sabe? Eu quero saber a bandeira do plano, espero que ela funcione. Então tá bom, eu desafio você a dar um beijo em alguém, se você quiser. Eeeeeee! Eeeeeee! Isso foi um pedido? Nossa, nossa, vários estão aqui. Tá, tá, vai. Isso foi um pedido, Luquinhas. Não, deixa eu te ajudar aqui e ela quiser. Isso foi um pedido, hein. Isso foi um pedido. Eu acho que ele tem que ficar sozinho com ele. Ele tá no príncipe. Ele tá no príncipe. Falha, é que isso. E aí? É a Livka, saca-se! Que folia, assim! Bairi, o dedaí, o bairi, o bairi, o bairi, o bairi, o bairi, o bairi! O dedaí, o dedaí, o dedaí! O dedaí! O dedaí, o dedaí! O dedaí! O dedaí! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Está bom ser o mal! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Achei que ia beijar dar o selinho! É, mas não falou o lugar! Mas não falou ninguém! Mas foi o pedido! É isso mesmo! Última rodada! Esse desafio tem que ser o... Só vale o desafio agora! Última rodada! Vocês topam, todo mundo? Eu topo! Fechou, então! Última rodada valendo! Cursas das trevas das profundeiras! Que isso? Pergunta pra ela! É a hora! É a hora! Passei via satélite! Nossa Senhora, por que você fez isso? Tá bom, vai! Vai, vai, vai! É desafio a sua última rodada! Eu desafio a Lula da um senhor Nulo Quinhos! O good! O good! O good! O good! O good! De amigos! De amigos! De amigos! Sempre só o que você fez isso! É! Tudo nas suas coques! Tudo nas minhas coques! E do mesmo pedido... Isso faz tudo comhas! Tudo é um pedido! E a Lula, você aceita o desafio? Aciei! Agora é com isso! Agora é o momento! Agora é o momento! Vamos fazer um date bonitinho aqui? Vamos pegar as fotos! Pega a flor! As flores! Tem que fazer bela! O que é isso? Eu esperava ele me filmar ali fazendo graça, mas não filma! 5 minutos ali Eu tava fazendo muito tempo na porta Eu não reparei senhor! Vai, eu sinto então! Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ooooooooooo! O que é isso? O que é isso Arnaldo! Eu nem vi, mas! Tutu na minha foto! Não gravou? Mais um, mais um! Eu não vi mano, eu não grava um bar! Ó senhor, eu não gravei senhor! Você nunca grava né? Demitido então! Então rapaziada, esse ficou o vídeo. Temos um primeiro beijo. Ai! Ai meu Deus! E é o seguinte, envergonhado. Quem é que tem canal, levanta a mão. Todo mundo, hoje na descrição, redes sociais que vão lá em descrição. Pra todo mundo acompanhar todo mundo, vocês aí, certo? Olha, cabeçada. Deixa o like também, se inscreve no canal lá no Queto. Vamos arrumar 9 milhões e é isso. Aquele sininho. Segue a gente nas redes sociais e vai estar passando aí. Tamo junto, vida boa. É nóis.